Mande, meu Senhor, meu filho de vovô Na cidade do nosso Deus, seu Santo Morte A alegria de toda a terra Mande, meu Senhor, que nós temos a vitória Que nos ajuda a construir o inimigo Por isso, diante dele nos santos Mande, meu Senhor, que nós temos a vitória Mande, meu Senhor, que nós temos a vitória Mande, meu Senhor, que nós temos a vitória Onde eu sei quem é? Aleluia de volta a terra Cante, é o Senhor em quem nós pensamos Glória e nos ajuda E nos ajuda, aponta o Espírito Por isso, de amor, de Deus Nosso amor Onde eu sou o meu amor E me agradecer E me agradecer-te Onde eu sei quem é? Onde eu sei quem é? Onde eu sei quem é? Onde eu sou o meu amor Onde eu sou o meu amor E me agradecer Que Deus nos ajudou Onde eu sou o meu amor E me agradecer E agradecer-te Por o amor em nossas vidas Onde eu sei quem é o infinito amor Pois tudo é o meu amor E me agradecer Estrela 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 Este é uma oração, cante, ó Senhor Estrela Agradecer-te por tua obra em nossas vidas Nos viamos em teu infinito amor Pois todo és o Deus eterno Sobre toda a terra e no céu E no céu E no céu E no céu E no céu